Música Faleira, aqui é a Alphagame e estou iniciando aqui um vídeo de Clash Bus Simulator Multiplayer Dessa vez estou com o meu amigo Dante Like E rapaziada Então a gente vai estar trazendo uma viagem aqui no Multiplayer O canal Dante Like vai estar aqui na ação Então bora ajudar a enxergar os 20 mil inscritos E vamos nessa Dante, vamos pegar pra onde é que é aqui no GPS Deixa eu ver Caraca mano, onde é que tem aqui na frente? A gente vai ter que fazer a volta aqui na frente Então vai, puxei, puxei Eu não sei muito desse jogo ainda não Pode ir que eu te sigo Beleza, então chega aí Aqui, a gente tem que sair dessa rodoviária aqui E vamos pegar aqui a direita Eita, abriu Espera aí, vamos botar a câmera terceira pessoa aqui Tá saindo aqui junto? Tô mano, calma aí Vamos ver o Dante saindo lá Caraca Eita mano, já foi subir Eita mano, os passageiros estão falando que motorista que é esse, véi Olha as ideias Não, um psicopata contrataram, tá ligado? Aí, bora saindo aqui Dante Pode passar na frente aí Eu peguei outra rua aqui, véi Onde é que é o posto aqui, mano? Tem quanto de gasolina aí? Depois eu sou psicopata Ah tá, ainda dá pra ir ainda É, então bora passar aqui na frente, véi Tem um postinho aqui na frente, ó Aqui à direita, ó mano Tá ligado, ó Aqui tem um postinho Aqui, ó Deixa eu ver Esse aqui, né? Esse aqui, ó Freita Ah, sinal vermelho, mano Caraca, os moleque reclamou aqui que eu freie muito rápido Ah, mano Dá um xingão aí, Zé Olha o Dante chegando aí, moleque Eita, pera Já tá vermelho? Não, já tá verde aí ou não? Não, ainda tá vermelho Caraca, mano Vamos furar o sinal, mano Vamos furar o sinal Vamos furar o sinal, véi Aí, ó Bem na hora abriu, moleque Ó Olha o Dante chegando aí, mano Tá com medo de você Deixa eu ver aqui Caraca, hein Mas tu batendo você, véi As ideias É o lag Ah, é meio zoado, né, véi Vamos chegar aqui pra tá abastecendo É aqui pra entrar, né, foi? É bem aqui, ó Eu peguei o outro Não sei que tu vai entrar pelo meu lugar Mas é aqui que entrou, ó Você é do contra, véi Você é do... Agora como é que não vai fazer, Dante? Eu não vi essa entrada, véi Eu juro Não, fica aí, fica aí Faz assim, ó Faz assim, ó Faz a volta aqui Faz a volta aqui, tá ligado? Pela direita minha Pega reta aí Pô, aí, ó Não é do contra, mano Já abasteci aqui Abastece aí Que eu vou te esperar aqui na entrada Foi que tá fazendo tudo errado, véi Ó Guardar a bomba ali, ó Eita Opa Caraca, hein, véi Tá virando motorista já, mano Ah, já tá profissional, véi Já pode trabalhar aí nas empresas Aí daqui a pouco saindo daqui Dou um batidão ali Não é, mano Primeira placa já bate Liga a luz aí Tá ligado tudo, já? Eita Peraí Não é legal o milho mesmo Vambora Vambora lá? É aqui Então, galera Tamo aqui novamente Acabou dar um bug satânico aqui no servidor Olha o Dante lá atrás Acho que bugou de novo, mano Mas vamos tentar fazer essa entrega Tu parou lá na esquina? Eu tô aqui Tô aqui no meio da curva Ah, beleza Vai, acelera aí Então você tá bugado de novo Então vou acelerar Ah, vai acelerando aí Vamos tentar fazer É É meio zoado, né, cara Pelo Google Play, mas Aí, ó Agora vai dar o load map Eu acho que agora vai dar uma desbugada No servidor, mano Tá ligado? Tem um modo carregamento aí Da ovilex Daí tem o modo que carrega Já pegou ali o load map? Então, galera Tô novamente aqui Internet do meu amigo O Dante Like acabou caindo Mas você que gosta do vídeo de Grand Truck ETS2 Eu recomendo bastante Você tá passando no canal dele Que vai tá aqui na descrição Acabou caindo a internet dele Eu acho que é por isso Que tava bugado Mas esse fim de semana Eu vou tentar chamar uma galera Lá pela minha página no Facebook Minha página no Facebook Vai estar aqui na descrição Então o que você faz? Vai lá e curta Vou tentar chamar um pessoal aí Você que tem Skype Ou Curse Ou TeamSpeak O TS, né Eu vou tentar chamar rapaziada Pra você Que quiser jogar comigo Vou tentar chamar aí você E irá gravar comigo Então curta que Que você irá ficar Sabendo Quando eu irei gravar o vídeo, né Tamo aqui com o nosso ônibus personalizado Se você não assistiu Os vídeos que saiu hoje no canal Que são o vídeo aí do multiplayer Que saiu às 11h30 Também o vídeo das 12h30 da tarde Também o vídeo Das 4h30 da tarde E esse aqui Do multiplayer Hoje de noite é pra ter um vídeo Do Grand Trek Multiplayer Que vai estar muito bacana o vídeo Pessoal Vou estar finalizando esse vídeo por aqui Eu sei que não ficou tão bacana Acabou caindo a internet do meu amigo Mas foi uma pena Vamos pegar um túnel aqui na frente Então se vocês quiserem mais vídeos do multiplayer Já deixe seu gostei Compartilhe para os seus amigos E tchau E tchau